Alô, alô, muito prazer, eu sou Fabiane Pereira, eu sou jornalista, eu também sou radialista, eu apresento um programa de rádio no Rio de Janeiro chamado Faro, eu também apresento um canal no YouTube chamado Papo de Música, eu tô concorrendo pelo terceiro ano consecutivo na categoria Melhor Radialista, né, no prêmio WME, que é um prêmio muito importante no mercado da música, porque ele celebra as mulheres do mercado. O WME é um prêmio que, como eu já disse, que celebra as mulheres, e é um prêmio também que você é indicada por vários profissionais, então existem várias mulheres do mercado da música, do Iapoca Uxuri, que votam nas jornalistas indicadas, então só de você ser lembrada por pessoas, por profissionais do mercado, já é uma grande alegria, né. Muito bem-vindos ao Tapete Vermelho do WME, a primeira premiação totalmente dedicada às mulheres. do mundo da música. E quando você fica entre as cinco mais, digamos, lembradas, é uma alegria dobrada, então realmente, pra eu estar entre as cinco já é uma grande conquista, acho muito importante a gente entender também que o mercado da música não é o eixo Rio e São Paulo, que é inúmeras mulheres fazendo rádio, que em especial, né, já que a gente tá falando dessa categoria, mas fazendo rádio, fazendo jornalismo musical no Brasil inteiro, então eu acho muito relevante ter uma premiação que celebra as mulheres, mas eu também acho que a gente deveria celebrar e descentralizar essas premiações. Fico muito feliz, claro, por ser indicada, fico muito feliz, mas também fico muito feliz quando eu vejo coleguinhas fora do eixo Rio e São Paulo, principalmente, levarem esses troféus pra casa, porque mostra como o Brasil é diverso, como o Brasil é floral, e que existe muita música sendo feita fora do eixo Rio e São Paulo. Eu gosto de todas as entrevistas que eu faço. Eu tenho algumas que, eu confesso, que eu me surpreendi como artista. Eu tava esperando uma coisa e ele foi completamente outra. Então eu vou citar algumas nesse sentido, mas não necessariamente que sejam as que eu mais gosto. Mas, por exemplo, quando eu entrevistei o Nando Reis, pro Papo de Música, eu entrevistei o Nando Reis na casa do Nando. E eu já tinha tido outras experiências em entrevistão do Nando, em rádios e tal, e ele tinha sido um pouco menos, digamos, aberto. Ele tinha sido muito profissional, muito gentil, porque ele é muito gentil, mas menos aberto. Quando eu entrevistei o Nando na casa dele, ele foi, assim, de uma generosidade, sabe? Com um sorriso em todas as respostas. Então foi uma entrevista que me surpreendeu. Uma entrevista que eu gosto muito e que tá disponível pra ser assistida e vista no Papo de Música. Uma outra entrevista que eu gostei muito também foi com o Ney Mato Grosso, que também eu entrevistei na casa do Ney. E ele foi de uma generosidade, falava sobre todos os assuntos. Eu acho que eu peguei ele num dia solar, e aí foi, assim, gol de placa. Mas são entrevistas que eu tenho um carinho muito grande, porque elas me surpreenderam de alguma forma. Tem muita gente que eu gostaria de entrevistar, viu? Mas eu tenho o Top Trip, que eu vou entrevistar. Primeiro, Chico Buarque de Holanda. Eu acho que toda jornalista musical tem essa vontade. Embora, as duas vezes que eu encontrei com o Chico, pessoalmente, eu não consegui sair do lugar. Eu fiquei travada. Travada, literalmente. Eu bloqueei, inclusive, a passagem dele, porque eu tava, a última vez, eu estava numa porta, quando eu vi o Chico, ele queria entrar e eu não deixava. Eu ficava, sabe? Porque eu fiquei realmente travada, assim. Chico Buarque é um artista que, a minha formação de jornalista cidadã vem muito de Chico Buarque. O Chico Buarque é carioca, e a música dele tem toda a malemolência, todo o gingado de uma boa música produzida em solo carioca. E eu acho que o Chico Buarque é um artista que eu tenho muita vontade de me entrevistar. A segunda pessoa que eu tenho muita vontade de entrevistar é a Marisa Monte. Eu acho que a Marisa foi a artista que eu mais ouvi na vida. E o terceiro artista que eu tenho muita vontade de entrevistar, pasmem, Luan Santana. Então, o Luan é um outro artista que eu tenho muita vontade de entrevistar. Então, seriam esses três. Chico Buarque de Holanda, Marisa Monte e Luan Santana, pra vocês verem como eu sou eclética. Olha, na verdade, eu não decidi trabalhar com música. A música que me escolheu. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu queria ser repórter de guerra. Só que a minha primeira experiência, enquanto jornalista, de estágio, e eu fui cobrir o tiroteio, isso eu tô falando de 2001, um tiroteio que teve na Rocinha e no Vidigal, que fica na Zona Sul, no coração da Zona Sul do Rio de Janeiro, e dois morros muito próximos. Eu e outros jornalistas ficamos presos dentro do túnel. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe que existe um túnel que une a Zona Sul à Zona Oeste, que é São Conrado, Gávea. E essa experiência foi tão traumática pra mim, que eu precisei ficar dentro do caveirão, que é o carro do BOP, que é o carro blindado do BOP, que eu fiquei presa lá dentro por quatro horas, porque o tiro tava comendo, solto, fora. Que eu desisti, eu falei, eu não quero fazer jornalismo, o Rádio News, eu longe de ser jornalista de guerra. E a imagem que eu tinha, olha que ideia mais, né, e sapafurda, era o Pedro Bial cobrindo uma das guerras, que se eu não me engano era a Guerra do Golfo, com aquelas bombas atrás dele. E eu achando aquilo maravilhoso. Eu falava, gente, ele tá viajando o mundo inteiro, ele tá cobrindo a história. Isso é muito importante. E eu continuo achando isso muito importante, mas não é pra mim. E aí eu saí, cheguei na redação muito traumatizada, eu era estagiária, eu tava, sei lá, no segundo mês de estágio, quando isso aconteceu. Eu tava acompanhando o profissional, só pra deixar claro, eu não tava sozinha fazendo essa cobertura, mas ainda assim foi muito traumatizante pra mim. E eu pedi pra mudar de editoria. E aí eu fui pra editoria da cultura. Indo pra editoria da cultura, no Rio de Janeiro, a música é muito forte. E aí, da televisão, eu fui pra uma gravadora, da gravadora, eu fui pra rádio. E aí eu tô em música desde então. Quero muito agradecer a Alfa FM. Obrigada por esse espaço. Um beijo pra todo mundo que tá acompanhando a Alfa FM nas redes sociais. Quero convidar vocês também pra seguirem o Papo de Música no YouTube. É super fácil, youtube.com.br Papo de Música. Se inscreva no canal, acione o sininho, porque toda semana a gente coloca uma entrevista inédita e exclusiva com o artista ligado à música brasileira. A gente tá preparando uma programação super especial de verão. Vão ter três vezes por semana vídeos inéditos exclusivos. Então, se você gosta de música brasileira, acompanhe youtube.com.br Papo de Música. E eu conviro também todo mundo pro próximo dia 8 de dezembro acompanhar a premiação do WME. A premiação vai ser transmitida no TNT. Obrigada por esse espaço. E a gente se encontra nas redes sociais também. É super fácil de me encontrar. Arroba a Fabiane Pereira. A gente se encontra lá pra estreitar melhor a nossa relação. E aí A gente se encontra lá Eu tô aqui tô aqui. E aí Eu tô aqui.